A menor, a menor, a menor, a menor Só sei essa parte só E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece o aplicativo e curte futebol, cara, baixa aí o primeiro link na descrição Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato favorito, tudo no seu celular e é de graça Então baixa aí o primeiro link na descrição Bom, agora que você já baixou o aplicativo, vamos falar sobre o vídeo de hoje Muita gente, mas muita gente... Nossa, recebo muito comentário, meu Deus De gente que fica brava comigo, porque tem coisa que eu não conheço em Portugal Muito sobre a história e tudo mais assim Então pra essa galera, pra mais gente também que quiser conhecer mais O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou reagir um pouco sobre a história de Portugal Na verdade vai ser uma primeira parte, porque o vídeo que eu vou reagir tem duas partes Então caso vocês gostem dessa ideia, eu faço uma parte 2 reagindo ao vídeo final O que eu vou reagir agora? É pra gente conhecer, esse vai ser um vídeo mais informativo Vocês não reclamam? Porque aqui não tem cultura O Tiz não ensina nada É hoje É, eu não, né? O cara que vai ensinar a gente vai aprender junto Então vamos lá, o que eu separei aqui? O canal se chama DGP Mundo É o canal brasileiro que ele faz assim, tipo, animações e conta histórias sobre guerras ou sobre países Ele conta histórias com animações, é bem legal É algo bem didático, ele dá uma resumida em forma de animação assim Pra ficar legal pra você entender mais ou menos ali por cima Então ele fez dois vídeos, a parte 1 e a parte 2 sobre a história de Portugal A gente vai reagir a parte 1 Se vocês curtiram a ideia, a gente vê a parte 2 junto aqui também, tá bom? Então vai ser um vídeo mais informativo, a gente conheceu um pouco mais Vai ser muito bom pra mim conhecer Porque eu não sei quase nada, a gente aprende pouco aqui no Brasil Porque só sobre a colonização aqui Vocês sabem disso Agora eu vou conhecer um pouco mais sobre a história também Caso você também assiste o vídeo aí Porque mesmo você sendo português, tem alguma coisa ou outra que você não vai saber Então você vai aprender aqui comigo, vamos ver junto Então vamos lá, o vídeo tem 12 minutos Nossa, deu um... nossa, babei aqui Então vamos lá, vamos ver, tem 12 minutos o vídeo Deixar de enrolação É um vídeo com animação, vai ser legal Então vamos assistir e... go! Portugal é um pequeno país europeu localizado na Península Ibérica Tendo como seu único vizinho... Deixa eu parar aqui, eu vou dando pausa, tá? Pra gente meio que raciocinar o que tá acontecendo, tá? Porque eu sou meio... meio lerno A Espanha Tá, levezinho Claro, ora pois E conquistou várias partes do mundo Espalhando sua cultura e língua Então hoje veremos a história de Portugal Portugal declarou sua independência em 1139 Contudo, sua história e a história de seu povo Vem de muito antes Ainda existe muito a se aprender sobre os primeiros habitantes dessa região Há fósseis de humanoides parentes dos humanos modernos Datados de até 1,2 milhões de anos atrás Inclusive, acredita-se que foi aqui onde os últimos Neandertais viveram antes de sua extinção Caraca, velho No entanto, pode ter chegado aqui entre 20 e 30 mil anos atrás Provavelmente... Nossa, eu vou dar pausa Caraca, mano Tipo, isso eu já não sabia Provavelmente, né? Mas, mano, que da hora, velho Não sei se é essa região, velho Povos nômades à procura de um clima mais agradável Antigo, hein? Começaram a chegar aqui na costa portuguesa E viram que não tinham mais para onde ir Então eles ficaram aqui mesmo Muito tempo depois, os indo-europeus Um povo que se originou aqui Começou a migrar para várias partes do mundo Inclusive para a Península Ibérica Aqui, a divisão ficou assim Esta parte era povoada por indo-europeus não-celtas Sendo esta aqui os lusitanos Nesta parte mais ao norte ficavam os galaicos Ao sul dos lusitanos ficavam os celtas E o extremo sul era povoado por os turdatanos Por gol, né? Celta gol Vale lembrar que não eram nações nem nada Eram apenas grupos de tribos que viviam ali Enquanto isso, a chamada República Romana Estava começando a querer se expandir na Península Itálica Depois de muitos anos, este mesmo pessoal que os homens Começaram a expandir seu império E em um certo ponto, eles já tinham conquistado parte da Península Ibérica Os lusitanos lutaram bravamente contra os romanos Tendo como seu líder, Viriato Mas daí ele foi traído por três pessoas Que tinham sido mandados para fazer um acordo de paz Com isso, toda esta região passou a fazer parte do grande Império Romano Que era chamado de Espanha Espanha, não sabia Eles começaram a ser influenciados pelos romanos Salve Existia basicamente dois tipos de latim O falado pelas pessoas de alta classe E o latim vulgar Que era falado pelo resto da população Como não existia um modelo único de aprendizado E a maioria das pessoas não tinham acesso à escola O latim vulgar começou a se modificar e ficar diferente dependendo da região E hoje ele se dividiu em várias línguas É, vem do latim E outras línguas menores Por isso, essas línguas são tão similares Muito tempo se passou sob o domínio romano E o Império já estava fraco Neste ponto, ele se dividiu em dois Como Roma estava muito frágil Aconteceu a chamada Grande Migração Bárbara Germânica Para a região Onde esses povos invadiram o Grande Império Tá, ele tá explicando mais a região Nem pra entender, né Os principais dos povos que que emigraram para a Espanha Foram os Suevos Que formaram o Reino Suevo E os Visigodos Que formaram o Reino Visigótico Algum tempo depois O Reino Visigótico Passou a dominar toda a Península Eita Vocês lembram que o Império Romano Havia se dividido em dois? Então, a parte ocidental dele morreu Pois foi invadida pelos bárbaros Porém, a parte oriental Agora conhecida como Império Basantino É, a gente tá tendo uma aula aqui, João E tentou recriar o Império novamente E eles tentaram pegar mais uma vez a Península Porém, depois de alguns anos Eles foram expulsos Em 610, em um lugar distante dali Vai fazer uma piada aqui, deixa Então, ele vai à Meca Fala que todos os deuses das pessoas são falsos E que eles devem aceitar a lar Daí, ele é expulso da cidade Algum tempo depois, ele volta com o exército Caraca Que ele deus Após sua morte, juntaram seus ensinamentos E criaram o Al-Korá E também o Jihad menor Que, resumidamente, aceitaram a lei islâmica Para o maior número de pessoas possível Sendo assim, eles rapidamente dominaram Boa parte do Oriente Médio e Norte da África As coisas não estavam muito boas No Império Vizigótico Os líderes estavam lutando Internamente por poder Um deles, inclusive, teve uma ideia genial De pedir ajuda Império Visigótico Nossa Entendi, vai ter um comercialzinho agora É um comercialzinho, mas entendi Deixa eu dar pausa aqui Aproveitar o comercial, né? Bom, vocês estão vendo que é um videozinho mais assim Mais pra gente aprender, né? Mais calminho, né? Pra gente entender aqui as coisas Pelo visto ele tá explicando mais o que aconteceu na região ali Tudo pra, tipo, pra ele entrar no assunto Realmente do país de Portugal Porque tudo isso envolve Portugal, né? Porque tá na região ali, tudo, tá em cima de Portugal ali E essas partes eu não conhecia, cara Se você conhecia Tô brincando, não, mas Cara, eu não sei se todo mundo aí sabe dessas histórias Tudo, eu não, né? Vamos ver Não é que eu sou burro, galera É que tem coisas que eu não... Sabe, a gente não tem como saber tudo no mundo Ah, o Nordeste aqui? Vum! Parece uma mãozinha Eu sei como é artigo, velho Eu sei como é artigo, velho Condado de Coimbra, que legal Tinha isso Algo interessante é que neste tempo O pessoal daqui falava o galego-português Era basicamente a mesma língua Com algumas poucas diferenças Dependendo da região Esse é um dos motivos do porquê o português moderno É tão parecido com o galego Voltando à história Entendi Ele, Afonso Henriques O Conquistador Quem é esse cara? Vocês perguntam Ele era o filho de Henriques O conde do condado Que tem no bagulho do Vitória Que morreu alguns anos depois E Afonso Henriques Virou o conde aos três anos O que é o cara do símbolo do Vitória? O que é o cara do símbolo do Vitória? Então sua mãe, Tereza de Leão Virou uma regente No entanto, em 1120 Ele assumiu uma posição contrária À de sua mãe E foi obrigado a sair do condado O nome daqui, meu O homem havia se aliado com Fernão Pérez de Trava Que era de uma das casas mais fortes da Galiza E isso poderia ser ruim para a autonomia da região Então em 1128 Afonso volta junto com o exército E luta contra sua mãe Que está com o exército da Galiza Na batalha de São Mamede Ele acaba ganhando Virando assim O conde de Portugal Nesta altura Ele já estava com planos De uma independência da região Que da hora, mano Tô com a mãe Então que em 1139 Acontecia uma das mais difíceis A batalha de Eurique Onde o exército de Afonso Se deparou com um exército mouro Bem maior A vitória seria bem difícil Diz a lenda que Afonso Teria tido uma visão com Jesus Onde ele garantia a vitória Se ele espalhasse a palavra Por todo o reino E assim aconteceu Ele acabou ganhando a batalha Ganhou E foi nomeado o rei de Portugal Eita, a pena Eu tinha que aprender Em 1149 Acontece o Cerco de Lisboa Depois de algum tempo de cerco Ele acaba ganhando novamente Comparado Nossa, o cara ganha já três guerras Até que em 1179 A independência de Portugal É finalmente reconhecida pela igreja Em 1249 Portugal finalmente conquista O último pedaço Dominado pelos muçulmanos No entanto Da hora Ainda continuava para os outros reinos Cara, ele já é Espanha já O último pedaço ficou conhecido como Algarve Ele era meio que outro reino Porém sempre pertenceu a Portugal E não tentava sair nem nada do tipo Era simplesmente um título Em 1337 começa a Guerra dos Cem Anos Que duraria mais de cem anos Ah, faz sentido, né? Eu acho que... A peste negra chegou na Europa E quase metade da população morreu Isso certamente piorou as coisas Caraca, eu acho negra Nossa, juregui Meu Deus, dá um rolo esses negócios de Pai, filho, tio, primo Isso poderia significar uma união das coroas Assim como aconteceu com outros reinos da Ibéria Então, em 1383 Dom Fernando morreu Sem deixar herdeiros masculinos Sua mulher era exigente Porém a população portuguesa não gostava dela Essa moeda aí Comia boatos que ela tinha um caso com o nobre da Galiza Isso fez o país entrar em uma mini-guerra civil No fim Já tinha corno nessa época Tô brincando Acabou ganhando a guerra Tô brincando, né, galera? Pelo amor de Deus Desta vez da dinastia de Aris João I de Portugal Em 1415, Portugal conquista a cidade de Celta No norte da África Deixa eu parar aqui, Abidão O bom daquela partezinha ali que ele mostrou agora É que, tipo assim Você só dá um pulinho que você já cai no outro ali, né? Tá, vou parar Isso é piada, galera Eu não faço piada Não vem aqui pra quebrar um pouco o clima, né? Tá muito sério No pouco de Portugal O pessoal da Europa gostava muito das especiarias da Índia E essa era uma das melhores rotas até a Índia Para pegar as especiarias Lembra do Império Basantino Que estava tentando passar novamente Então ele não conseguiu Olha ele aqui Até que ele foi dominado pelo Império Otomano Então eles bloquearam esta rota O que deixou o acesso à Índia mais difícil e caro Consequentemente, aumentando o preço já alto das especiarias Então Cristóvão Colombo falou Cara, se a terra é redonda Então se formos para o oeste Eventualmente chegaremos na Índia Faz sentido, né? E ele então foi para a Espanha Onde eles falaram, ok Daí Cristóvão Colombo partiu para a Índia E na verdade chegou na América Enquanto isso, Portugal queria chegar à Índia Então Vasco da Gama Não deu muito certo, não Durante a viagem, eles passaram por alguns lugares Na costa da África Até que eles finalmente chegaram à Índia Em uma viagem impressionante para aquele tempo A história de terras no oeste se espalhou rapidamente Mas, cara Enquanto qualquer coisa que estava acontecendo ali Para mim é impressionante Porque a época que ele está contando essas histórias Você dominar todos os pedaços de terra Do jeito que estava Claro que é muito tempo Mas, mano, é impressionante Não tem essa facilidade de hoje De a gente se locomover, né? Na época não tinha Então, pô, você dominar um espaço grande de terra Daquele jeito, claro que com o tempo, né? Demorava anos Mas era algo impressionante já, né? Então, tipo, é impressionante tudo Nessa época Até o Vasco da Gama ali Ter conseguido dar a volta E acabaram descobrindo o Brasil Alguns anos antes, Portugal e Espanha Tinham feito um tratado para dividir o mundo entre eles O famoso Tratado de Tordesilhas No Brasil, Portugal precisava de pessoas Para trabalhar nas canas de açúcar E assim fazer as terras valerem a pena Bom, algumas tribos africanas Tinham vários escravos Que eles tinham ganhado Em batalhas contra outras tribos Então, Portugal decidiu comprar E levar para o Brasil Começando assim Por que o Brasil é uma mistura, né? Tem de todo mundo aqui Algum tempo depois Outros impérios europeus Começaram a fazer o mesmo Bom, em pouco tempo Portugal já dominava muita coisa Um pedaço do que hoje é o Brasil Algumas ilhas próximas É, outro pedaço era da Espanha Algumas ilhas das Índias ocidentais E Macau, na China Além de vários pontos Caraca! Na Índia e África Tudo parecia ótimo Para o Império Português Porém, ainda tem muita história Para contar É, não vai ser nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Portugal é um país muito antigo E tem muita história Para contar Então eu tive que dividir o vídeo Entendi Entendi A parte 2 pode demorar um pouquinho Para sair Pois eu tenho Na verdade, galera Eu vou dar pausa aqui Já saiu a parte 2 Porque esse vídeo não é novo Então ele já postou a parte 2 Já faz um tempo Então, seguinte, galera Se vocês curtiram a ideia Da gente meio que estudar Aqui um pouco Para conhecer um pouco mais Comentem aí Que eu trago a parte 2 Para a gente reagir Que tem 16 minutos A outra provavelmente Vai ser mais focado Para Portugal Porque essa daqui Ele precisou fazer uma introdução Da região Tudo para a gente entender O que estava acontecendo Até chegar a parte ali Realmente que só fala de Portugal Então, assim Eu acho que a parte 2 Ele vai contar mais sobre Portugal Então se vocês quiserem ver Comentem aí Cara, esse é um vídeo Um pouco diferente Eu não sei se vocês vão gostar Da ideia ou não Eu trouxe aqui Para me aprender Porque eu ia ver esse vídeo De qualquer jeito Sabe? E não gravando Então, tipo assim Falei, cara De qualquer jeito eu vou assistir Porque eu preciso aprender mais Essas críticas da galera Um pouco tem razão Sabe? Eu tenho que aprender um pouco mais Então, assim Eu falei Eu vou assistir de qualquer jeito Mas eu vou gravar Se a galera não curtir Bom, tudo bem Eu não trago mais Esquece Esse conteúdo não aparece mais aqui Mas se a galera curtir Eu trago a parte 2 Para a gente ver junto Entendeu? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Comente aí Um vídeo mais calmo Eu tentei fazer umas piadinhas no mês Só para quebrar um pouco o clima Não é porque eu só penso em piada Também acontece isso Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de se seguir nas redes sociais Meu Instagram está na descrição Se inscreve no canal se não for inscrito E comente aí se você quer a parte 2 ou não Se você assistiu até agora Comenta aí Eu quero a parte 2 Porque eu sei que você assistiu até agora E eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Então Eu quero a parte 2 Tix Comenta Eu vou dar um coraçãozinho Até o próximo vídeo Tchau